Oi quinto ano, oi meus amores! Feliz dia das crianças mais uma vez, essa semana que foi dedicada a vocês com muito carinho, eu e as outras tias preparamos tudo com muito carinho pra vocês, tá? Então um beijo bem grande, tia, não se cansa de dizer que adoro vocês e que fica muito feliz com os nossos encontros, apesar disso tudo que a gente tá passando, apesar de todas as dificuldades, mas eu tenho certeza que vocês estão aí se dedicando, separando um tempinho de vocês pra assistir nossas aulas, como é bom que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês também. Bom gente, hoje o nosso encontro de geografia vai ser bem rapidinho, porque tia vai lá pra escola daqui a pouco terminar de arrumar tudo pra receber vocês mais tarde no nosso Drive Zoom, espero que vocês gostem, tudo com muito carinho, simples, mas com muito carinho feito pra vocês, certo? Veja só, os meus super-heróis que mandaram o vídeo pra mim, tia, amor, adorou, obrigado, quem mandou hoje tá de parabéns, lindo, lindo, lindo. E quem não mandou e que ainda quer se transformar num super-herói, ainda dá tempo. Se transformar aí num super-herói bem legal, manda um vídeo pra mim que tia vai amar, tá certo? Então quem não fez ainda, pode fazer, que tia vai receber com o maior carinho, tá? Veja só, gente, o dia 12 de outubro é dedicado às crianças, né? É comemorado o Dia das Crianças, mas é comemorado também o Dia da Padroeira do Nosso Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então tia vai contar um pouquinho dessa história bem rapidinho pra vocês. No ano de 1930, saiu o decreto feito pelo Papa, que Nossa Senhora Aparecida seria a padroeira do nosso Brasil. No ano de 1717, na época das Capitaninhas Hereditárias, vieram para o Brasil dois governantes, e eles passaram ali por aquela região do Vale da Paraíba, isso nós estudamos em História, né? E aquelas pessoas que moravam ali naquela região, em comemoração a essa visita, pediram que os pescadores fossem para o rio e que jogassem, deixa eu te colocar aqui, e que jogassem suas redes para pescar, né? Peixes, para comemorar ali aquela visita daqueles governantes. Só que naquele período a pesca estava em baixa, certo? Mas mesmo assim, os pescadores, mais especificamente três pescadores, foram para o rio e aí começaram a jogar as suas redes. Como a pesca estava em baixa, lógico que não conseguiram bons resultados, né? Não conseguiram peixes. Depois de muito clamar a Deus, eles jogaram novamente a rede, e aí, em uma das redes, quando eles puxaram, veio um corpinho, né? Só um pedaço do corpinho, sem a cabeça. Eles pegaram. Em seguida, jogaram novamente a rede, que veio dessa vez com peixes, né? E no meio dos peixes veio uma cabecinha, que eles encaixaram naquele corpo e que formou uma imagem negra, certo? E que eles deduziram que fosse a imagem de Nossa Senhora. Naquela época, a escravidão no Brasil estava em alta, né? Vocês sabem, a gente já estudou, que a escravidão no Brasil foi um período longo e um período muito doloroso. E essa imagem, ela era negra. E foi assim, né, que o Papa decretou que seria Nossa Senhora Aparecida, já que ela apareceu, né? No rio, a imagem apareceu para os pescadores. Seria Nossa Senhora Aparecida e que seria a Padroeira do Brasil. Então, eu queria que vocês soubessem que no dia 12 também se comemora o dia da Padroeira do Brasil. Tá bom, gente? Se vocês quiserem se aprofundar aí na história, vai na internet e pesquisa lá que vocês vão encontrar. É bem interessante. Bom, meus amores, tia disse que nosso encontro hoje seria só para a gente conversar um pouquinho, né? E dizer para vocês que vocês tenham um dia abençoado e que na segunda-feira é feriado e que vocês tenham um dia das crianças maravilhoso. Dessa vez em casa, né? Mas que você pode transformar o seu dia. Você pode pedir para a sua mãe fazer um almoço bem gostoso, que você gosta. Você pode brincar no chuveiro, você pode brincar na piscina, na sua casa. Enfim, você pode brincar com seu irmão, com sua tia, com sua avó, com seus pais. Fazer brincadeiras, fazer cinema, fazer pipoca. Enfim, você pode usar a sua criatividade e transformar o seu dia num dia maravilhoso, tá? Tia está esperando vocês daqui a pouco lá na escola. Com muito carinho, como eu falei, com muito amor, tudo simples, mas com muito amor e carinho para vocês. De máscara, todo mundo, tá bom? Um beijo bem grande e até daqui a pouco o tia está esperando. Feliz dia das crianças, que Deus abençoe a todos vocês. Feliz dia das crianças, que Deus abençoe a todos vocês.